O jurista Modesto Carvalhosa nasceu em 1932 em São Paulo, cidade em que construiu sua carreira profissional e acadêmica. Bacharel e doutor pela USP, é professor aposentado de Direito Comercial da Universidade. Atuou como advogado, parecista, consultor e árbitro. Além da vasta obra em Direito Empresarial, Carvalhosa também se dedica ao tema da corrupção e dos seus efeitos na administração pública. Crítico do sistema eleitoral brasileiro, o jurista chegou a lançar uma pré-candidatura independente à presidência. Após abandonar a ideia, ele lançou recentemente o livro da cleptocracia para a democracia, em 2019. Para falar do momento político e da atuação do judiciário no Brasil, o Canal Livre recebe o jurista Modesto Carvalhosa. Boa noite. Para entrevistar o jurista Modesto Carvalhosa, estão comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitri e Fábio Panuzio. Professor Carvalhosa, um prazer tê-lo aqui, prazer reencontrá-lo pessoalmente. Muito obrigado por sua presença aqui no Canal Livre. Claro que o tema abordado por seu livro, da cleptocracia à democracia, em 2019, um prazo que me parece bastante otimista para alcançarmos, saímos de um estágio para chegar no outro. primeiro, eu queria, como certamente este tema vai pontuar a nossa entrevista, eu queria primeiro falar do quadro do momento que estamos vivendo, da crise que estamos vivendo, no seu sentido mais amplo. E outro dia, eu estava conversando com amigos e estávamos rememorando os momentos de grande crise que vivemos, apenas para citar o período republicano. Tivemos presidentes que morreram a caminho da posse, Prudente Moraes, tivemos presidentes que ficaram dementes no exercício do mandato, Delfim Moreira, tivemos presidentes que se suicidou, Getúlio Vargas, que renunciou ao Jânio Quadros, tivemos golpes militares, tivemos intervenções, ditaduras e tudo mais. Esta crise que estamos vivendo hoje, colocada nesse contexto histórico e comparada às demais crises, ela é tão significativa quanto nos parece ou é porque somos seus contemporâneos e as vemos com as dores de quem as está vivendo? Aqui, a questão toda que nós temos que ver, Boixar, é que a crise nossa que estamos vivendo, ela é diferente das outras porque ela é muito longa. Todas as crises brasileiras que nós passamos eram crises agudas, pontuais, demoravam meses, demoravam um ato, uma coisa. No caso da crise do Getúlio, nós tivemos o suicídio do Getúlio até a posse do Juscelino, foram dois anos ali muito conturbados, mas o máximo dois anos. Agora temos uma crise que começou em 2013, com uma manifestação, nós estamos em 2018, são cinco anos de crise e, diferentemente das demais, ela é uma crise global, ou seja, ela abrange o aspecto social, ela abrange o aspecto econômico, o aspecto moral, o aspecto da estrutura do Estado, as relações sociais que se dividiram agudamente, hoje tem um lado e outro que se odeiam, quer dizer, ela é plena, portanto é a maior crise que o Brasil já passou, no meu entender, com toda a revisitação que se possa fazer, eu tenho a impressão que pelo tempo e pela abrangência é a maior crise brasileira. E dentro desse painel que o senhor traçou, existe uma crise específica que é a da representação, que é gravíssima, porque a sociedade está em movimento, é uma sociedade que não está parada e convive com uma estrutura partidária estacionada e rejeitada, a rejeição é total. Como sair disso, professor? Como sair dessa rejeição total a um sistema que não funciona mais para alguma coisa que inclua a sociedade de uma vez por todas? E aí nós temos um fenômeno que é quase mundial, dentro das democracias, na medida em que você tem uma massa de milhões de pessoas, ou bilhões mesmo, que saíram da sua insignificância individual para uma possibilidade de agir no meio político, de agir no meio social, através das redes sociais, de dar o seu palpite, criar grupos de opinião, de trocar opiniões dentro desse grupo, fora dele. Você criou players, você criou protagonistas da política que não admitem mais aquele velho sistema weberiano de representação. A representação se fazia, a representação política era uma coisa que se fazia no tempo de Napoleão em que todos os camponeses franceses eram analfabetos e tinham seus representantes em Paris, que é aqueles homens de elite que falavam pelo povo, que o povo não tinha nem menor competência para falar. Então, o princípio da representação é um princípio colocado em prova e em desafio no mundo inteiro. Veja na França, por exemplo, a questão partidária, ela foi levada, o Macron foi eleito sem nenhum partido. Mas as soluções ainda passam pelos representantes. Na França, por exemplo, tem uma vantagem, porque primeiro você elege o presidente, depois você elege a senhora. Sem dúvida. Mas foram eleitos 300 deputados que nunca tinham sido representantes. Isso foi a renovação. A renovação total. Você vê, por exemplo, a questão partidária. Mesmo o Trump, com todos os defeitos que ele tem, e eu concordo que isso tem mais defeitos que qualidades, ele foi eleito fora do partido dele, não tem mais partido, ele é um marginal do partido. Então, você tem, para o bem e para o mal, uma hoje um mundo que é um mundo que não ajeita mais esse aspecto de representante. Eu não quero mais representante. Eu quero atuar através dos plebiscitos, dos referendos, dos abaixo-assinados, quero subscrever leis. Quer dizer, a questão de representação é uma questão colocada em jogo em geral. No Brasil, como não existe democracia, porque todo poder emana do povo, mas não é verdade. Todo poder emana dos partidos. Você não pode, no Brasil, ter um candidato independente. Com qualquer democracia no mundo, você tem um candidato independente. No Brasil, você tem que ser o partido que dita o poder. Com isso, você tem um atraso dentro do atraso geral do mundo democrático. Então, essa questão partidária leva a uma alienação do que é a realidade brasileira. Os partidos e esses candidatos que estão aí, muito conhecidos, eles não têm noção que o mundo mudou inteiramente. O mundo não é mais esse. Agora, a ideia da democracia direta, que é uma ideia muito bonita e às vezes serve mesmo como um recurso no momento em que a política parece falhar no anseio de resolver os problemas da população. Mas ela também inclui alguns riscos aqui. Eu vou citar para o senhor uma situação hipotética. Por exemplo, se entrar em plebiscito a pena de morte, eu duvido que ela não seja aprovada. Se a descriminalização das drogas for colocada em plebiscito, eu duvido que ela seja aprovada. Então, nós corremos o risco de ter algumas, digamos assim, a prevalência de opiniões muito radicais em uma sociedade sedenta, por exemplo, por justiça pelas próprias mãos, etc. Como é que o senhor vê essa... Não, isso é dúvida. Eu só quero fazer um parênteses. Esse é um programa de debate. Eu não sou a favor da pena de morte, mas entendo que uma parte da sociedade, se majoritária e se assim quiser, eu acho perfeitamente democrático que isso se estabeleça, por mais que eu tenha ojeriza. Eu sou absolutamente a favor da legalização, liberação absoluta, total e completa das drogas e sei que sou minoria. Se fosse minoria, assim eu quereria ver estabelecido. Quer dizer, se o risco da democracia direta é fazer valer a vontade da maioria, opa, viva a democracia direta. Não estou vendo isso. Essa é uma questão objetiva. Você não pode tutelar as respostas que o senhor sabe que virão das bases. Isso dá fundamento à democracia representativa. Primeiro, nós não devemos achar que a democracia direta é aquele velho conceito romântico, anarquista e da época... Sem intermediação. Isso é uma bobagem, quer dizer, na realidade, o que se deve pautar são princípios de uma constituição inteiramente nova, não essa que está aí, esse horror, em que os balizamentos, os princípios normativos sejam obedecidos no exercício dessa nova democracia direta. Você, ao votar pena de morte ou a questão do aborto, a questão da discriminação das drogas, você tem que se balizar dentro dos princípios da concepção. Mas que, na realidade, o que hoje se deve fazer é deixar que a sociedade resolva os assuntos fundamentais. Claro que ela não pode agora estar tratando de assuntos técnicos que os órgãos públicos devem funcionar, nem se deve também imaginar que não haveria um parlamento, um parlamento para ser o intermediário das discussões. Mas a questão do plebiscito e do referendo seria fundamental que nós, como eu propus aí no livro, de dois em dois anos tivéssemos, normalmente, como tem nos Estados Unidos, normalmente os plebiscitos e os referendos para o efeito de votarem... E o recall. E votarem todos os assuntos relevantes, como esse que o Boixá falou, da questão de pirâmide e morte, questão de drogas... O Panuzio colocou essas questões só para situar... O recall é fundamental, né? É importante dizer, professor, muita gente pode estar nos acompanhando sem saber o que é o tal do recall. Como é que o senhor qualifica o recall na sua proposta? Não, é o seguinte, os representantes, eles são eleitos através do princípio do voto, do regime do voto distrital puro. A cada região, por exemplo, o Estado de São Paulo, teria 70 regiões. E essas 70 regiões, cada região elege um representante federal e um representante estadual. Eleição majoritária para o Congresso. Não, eleição distrital. Sim, mas é majoritária, eleição majoritária. Dentro do distrito do distrito para formar o Congresso. Para formar o Congresso. Exatamente. Então, esse representante do distrito, ele tem que agir com um estrito a interesse público. Ele não pode agir como agem hoje os deputados, senadores, só no interesse do seu próprio bolso, da corrupção e interesse de grupos de interesse. Então, o que é que acontece? Você, se não agir desta forma, se você não agir com decoro, se você aprovar leis que sejam em conflito de interesse, se você aprovar contas que não são corretas, etc, etc... Ou seja, se você trair o voto que recebeu. Trair o voto. O que é que acontece? O prefeito, os deputados e os vereadores respectivos, com 5% de pedidos à Justiça Eleitoral para que se faça o recall, 50% daqueles votantes do distrito que resolverem a cassação do representante, ele será cassado diretamente. Eles podem trocar o representante, é isso. 5% dos eleitores podem pedir a troca do representante. Pode pedir para 50% do distrito aprovarem a queda, que é um sistema americano, que existe em muitos estados. Nos Estados Unidos isso funciona. Agora, o senhor falou no distrital puro, eu temo que o distrital puro leve a um parlamento provinciano. Quer dizer, é como se fosse uma grande câmara de vereadores, porque o representante do distrito vai cuidar do distrito. Vai cuidar dos problemas do distrito e tem a vantagem de ser acompanhado pessoalmente pelos eleitores. Mas ele, não sei como é que ele vai ver as questões internacionais. Eu não sei se o... Ou nacionais. Ou nacionais mesmo. Eu não sei se o misto, o sistema misto, como na Alemanha, não é mais racional. Eu tenho essa dúvida. Nós temos aqui fases pedagógicas no Brasil de reeducação política, não é? Eu acho que é importante esse voto distital puro para nos livrarmos desse julgo partidário, entendeu? Então, é eleito também o independente, é eleito e tal. Agora, a questão dele ser provinciano, eu lembro o Winston Churchill. O Winston Churchill foi eleito sempre pelo seu distritozinho lá, entendeu? Nem sempre, nem sempre. Em Norfolk, é. Ele perdeu a eleição. Em Norfolk, quando ele era eleito... Não, ele sempre foi eleito, ele não foi eleito primeiro-ministro, mas ele foi eleito lá na deputada, na Câmara dos Comuns. Então, ele era um homem sempre eleito pelo distritozinho dele, vagabundo, que era um distritozinho de 300 mil pessoas. Que ele atendia sempre lá falar. E foi o que salvou a humanidade, salvou a civilização. Era um deputado na Câmara dos Comuns, distrital, que salvou a civilização. Não tem nada a ver a grandeza da pessoa com a origem do voto dele, Mítor. Eu acho que, realmente, o voto distrital é o voto que liga o eleitor ao eleito e exige que o eleito seja, realmente, cumpridor dos seus deveres de representação. Quer dizer, o senhor está... Portanto, não tem nada a ver, eu não me entendi. Mas o Churchill é o Pelé, né, digamos. Mas todos, mas todos. A Merkel é assim. Todos eles vão estar na França, por exemplo, é o voto distrital boro. O senhor acha que a Alemanha não é o ideal? Não. Não é o ideal nesse momento. Pode ser que no futuro... O senhor está propondo um estágio de evolução. Por exemplo, você veja aí, Bochard, quer dizer, o voto obrigatório. O voto obrigatório, o voto obrigatório é um absurdo, não é. Quer dizer, ele teve um efeito pedagógico do voto obrigatório no Brasil. Quer dizer, você obrigar a população toda a votar, você criou ali o hábito e o dever de ir lá participar da política. Hoje, ele está totalmente superado isso. Não deve mais haver voto obrigatório, hipótese alguma. Mas ele cumpriu uma tarefa histórica. O Fábio Panuncio tem uma pergunta. Professor, o que o senhor está propondo, então, é que o modelo do partido clássico como proposto por Max Weber está falido, é isso. E deve ser abolido, é isso? E ele está superado. Quer dizer, você veja, por exemplo, em países europeus, em democracia europeia, você tem, você pode ser um candidato do partido, um candidato de um movimento, que é o caso do Macron, era um movimento, ou um candidato independente. Então, você, como nos Estados Unidos também é a mesma coisa, você pode ser um candidato eminente ou partidário, ou de um movimento qualquer. Então, a hegemonia, o monopólio partidário, isto não pode continuar no Brasil. Você veja os partidos que existem aí, são todos eles criminalizados. Todos os partidos estão na Lava Jato, são nove partidos na Lava Jato, cometeram os maiores crimes aqui. Então, você não pode ter esse tipo de monopólio. Quer dizer, quem tem o direito de votar tem o direito de ser votado. Agora, professor, nós temos aí um grande problema, porque aqueles que devem, que deveriam mudar o sistema, são exatamente aqueles que se nutrem do sistema. Então, no caso aí de uma nova Constituição, o senhor prega uma nova Constituição, o senhor acha que essa está esgotada. Como é que o senhor organizaria a... Tem que ter uma representação aí. Como é que o senhor organizaria a representação para votar a nova Constituição? Aí não existe muita dificuldade, Vitor. Pelo seguinte, você tem na Constituição, o artigo 49, a possibilidade do Congresso votar um plebiscito ou um referendo. Por maioria, simples, ou seja, 50% mais um dos deputados. Só a Câmara, o Senado não entra nisso. E ela poderia convocar para estudar ou para votar a população toda, o eleitorado, um projeto que venha do próprio presidente da República, um projeto que venha de um grupo, uma comissão. Não precisa ter uma assembleia constituinte, independente, para... Como foi, por exemplo, aquela revisão da Constituição, que aconteceu dois anos depois da promulgação. É isso? Um grupo de pessoas para realizar uma... Não, não precisa... Você pode, por exemplo, o presidente da República disse, olha, eu nomeei aqui uma comissão, meus amigos aqui, cinco pessoas que vão fazer uma proposta de Constituição, apresenta, está certo? Ou então, você, qualquer cidadão, está certo? Qualquer cidadão, um grupo de cidadãos numa associação, podem propor uma Constituição, levar ao Congresso o pedido para fazer o referendo sobre essa Constituição e é submetido. Eu, por exemplo, eu podia fazer um projeto de Constituição perfeitamente, sou um cidadão. Depois haveria um referendo. Um referendo, como um referendo que é muito importante e eu acho que, portanto, não tem essa dificuldade de, primeiro, ser congressual ou independente, uma assembleia constitucional. Isso também é coisa weberiana, coisa antiga. Hoje em dia você tem uma facilidade imensa. Você pode pegar, nas redes sociais, pegar um milhão de pessoas. Eu, por exemplo, nessa pedida do impeachment do Gilmar Mendes, já tenho dois milhões de pessoas que foram lá apoiar o meu pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Você pode pegar dois milhões de pessoas que vão lá pedir para o Congresso fazer uma, submeter ao referendo um projeto que alguns cidadãos... Que o Congresso, nesse caso, poderia emendar, discutir também, podia aprimorar. A lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa, ela obedeceu exatamente esse caminho e foi uma conquista importante. A democracia... Só, né, Emílio? Só. Mas foi só. Depois dela não implacaram mais nada. As 10 medidas, por exemplo... O que é lamentável, né? É lamentável. É impressionante que projetos de iniciativa popular que chegam ao Congresso com 1% do eleitorado, portanto, algo como dois milhões de subscrições, seja barrado por deputados que não tiveram nem 15 mil votos. Pois é, é, senhor. Nem 10. E depois, as 10 medidas, por exemplo, tem coisas excelentes ali e tem algumas também discutíveis. Aquilo ali não foi discutido como devia ser discutido, julgaram aquilo na gaveta, deram jeito a ver. Mas foi tornado antes de ser desfigurado e desgatado, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que hoje em dia, só não entende que o mundo político, estruturalmente falando mudou radicalmente, são os próprios políticos, os partidos políticos estão aí. Professor, deixa eu contrariar o senhor, só numa coisinha com relação a essa afirmação. Eu tive a curiosidade de pegar aqui, eu sei que o conceito é discutível da renovação, mas nós vamos fazer a conta pelo número de candidatos, pela proporção de candidatos que foram reeleitos e os que não foram. Então, em anos sem crise política, a renovação é maior do que em anos com crise política. Porque a evidência está aqui, olha, 1990, o ano da primeira eleição, depois da volta da democracia, 61,8% de renovação do Congresso. 1994, eleição do Fernando Henrique, 54,3%, após a renúncia do Collor e após o Itamarco. 98, 43,9%, reeleição do Fernando Henrique. 2002, 44,8%. 2014, que foi o ano que já tinha repercussão do mensalão consolidado, do petrolão, nós tivemos só 43,7%. Deixa eu acrescentar uma coisinha aí. Impressionante. Eu acho que essa renovação, a gente discute essa renovação de uma maneira equivocada. Tem renovação nenhuma aí. Nenhuma. Hein? Essa é a questão. Essa é a questão. É o filhinho e o netinho. Quer dizer, o caso é o seguinte, eu sei ter renovação porque ele morre. Entendeu? Agora, veja bem. Quer dizer, só lembrar você, eu preenvoi uma família do Zé Bonifácio, que aliás é uma família de gente que, corretíssima, se puder ser pessoal. Desde o patriarca. Aqueles lá de Barbacena. Desde o patriarca. A família de Barbacena. O patriarca. Gente corretíssima, decente, não tem nada contra ele. Mas tem lá o patriarca atual lá, que está há 85 anos na Câmara. Ele pegou ainda a velha república. Só quando ele morrer que o filho, o neto, o bisneto, a Tatarameta. Só que a questão é mais grave. Então, ele substitui pela família, pelo gênero, pelo filho, pela filha. Mas é mais grave. Então, não tem renovação, Fábio? Exatamente, não tem, mas é mais grave, porque não é isso, a questão não é só a família. Eu vou dar um exemplo. O primeiro mandato de um deputado é considerado uma renovação. Renovou. Nada. Ele era chefe político lá no interior. Ou era filho do cacete. Ele era o cacete estadual. Claro. É a mesma coisa, é o mesmo discurso, meus valores. Não renova nada. Ele não é mais, Mito, porque ele era deputado federal e agora é, como você falou, candidato a prefeito. Então, é o governador, ele passa, depois ele vai para outro. Não muda nada. É a mesma turma. Professor, eu sei que é exatamente isso. O senhor tem razão. O Eduardo Oineg, que é nosso colega aqui, fez um levantamento muito curioso. É 5%. Chegou a 5% de renovação. Mas, tomando em consideração, o voto que é negado, aquele parlamentar que é candidato à reeleição, eu acho que é um critério, ainda que seja um critério com todas as distorções. Mas ele evidencia isso. Quanto maior a crise política e institucional, menor o interesse do eleitor por renovar o plantel de parlamentares. Eu não sei como é que o senhor interpreta isso. Porque a pergunta que eu recebo na rua, vocês também recebem, é o seguinte, como é que nós vamos nos livrar desse pessoal? Mas tem um jeito. Espera, deixa então ele dizer qual é o jeito. Como é que nós vamos nos livrar desse pessoal, professor? Houve, ou a época, Boixá, em uma época, recentemente, até há pouco tempo, perguntavam, não tem quem votar hoje, não perguntam, como é que vamos nos livrar desse pessoal? Entrando, inclusive, o pessoal do Supremo Tribunal Federal também nessa pergunta. Não é só político, não. Então, a questão é o seguinte, voto faxina. Hoje em dia, nós temos que fazer, nós estamos numa guerrilha. Voto faxina. Ou seja, não votar em nenhum candidato à reeleição. Mas o senhor levanta uma questão do livro, professor, que resolve não todo esse problema, mas ajuda a resolver um pouco. As câmaras de vereadores, nós temos no Brasil uma tradição gloriosa, as câmaras de vereadores desde os... 1650. 1650, as primeiras câmaras eram importantíssimas e tal, tudo bem. Só que até 1950, 1960, as câmaras de vereadores eram ocupadas por cidadãos que se interessavam pela comunidade que ia lá, lembrava até um pouco ali, considerando os limites do município, um tipo de democracia direta, eles iam ali resolver o problema da comunidade. Hoje, o preço que nós pagamos pelas câmaras de vereadores é uma loucura. O senhor propõe aqui voltar à câmara não remunerada. Se fizer isso, primeiro, será uma grande solução para o ajuste fiscal, que nós vamos fazer uma economia brutal. Eu vi há algum tempo um trabalho do professor Janete, Eduardo Janete, sobre o preço das câmaras de vereadores, precisa até atualizar os números que já tem há algum tempo, é um negócio brutal. Esse é um caminho. Agora, quem tomaria essa medida? Quem decidiria acabar com a remuneração dos vereadores? Uma nova constituição. É importante ter uma nova constituição. Nós temos que ter no Brasil um movimento geral exigindo uma nova constituição que preveja isso exatamente, porque o núcleo original da política, que é o vereador, ele é também a origem de toda a corrupção que existe. Por exemplo, tem câmaras municipais aqui, pertinho aqui para o Rosato, tem 20 assessores, cada vereador. É uma loucura. Então, você imagina, é um preço monumental para um vereador, e todos brincam de Brasília. Quer dizer, você tem que ter um vereador, todos brincam de Brasília. Então, o vereador e, como está aí no livro, e prefeito, não pode ter vinculação partidária. Ele tem que ser independente. Nós, agora, vamos ter briga de PSDB com o Demo, com não sei o quê, com o PT, com não sei o quê. Dentro do município, o município precisa de serviços, serviços de água, de esgoto, de creche, de ambulatório, e ficam lá brigando com política. Bom, isso para a gente também não achar que eles só custam o que custam formalmente. Não, sem falar do que você vai dizer. Porque o custo das câmaras de vereadores, do ponto de vista do dispêndio formal, carro oficial, funcionário, gabinete, essas coisas que conhecemos, salário de vereador e tal. Agora, o custo informal é provavelmente muito maior do que eu acho, porque é o quanto oneram obras públicas através da corrupção e das propinas. Não todos, imaginamos, não todos, pelo amor de Deus. Entre todos, claro que não, não há corrupção que sustente todos. Vai saber. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. Voltamos já com o Canal Livre. Tchau. 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 Tchau.